Quem quer dar uma fuge direita! Na parada, ninguém consegue entender O cheiro na balada, todos falam pra viver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso cortar tudo a perder Sempre que eu quero, pessoa especial E fica a vontade, seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Quando agora eu quero deixar o que eu quero Eu vou te jogar, se te acabar Não sei não o tempo mais, eu vou te voltar Mas a gente tem que comprar, ninguém pode saber Até sempre o que eu vou fazer O jeito é, não confundir dia com você O jeito é, não confundir com você Quem você quer, saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê O jeito é, não confundir dia com você Conheça o que você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê Oh 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 Estou na parada, eu vim vocês me tiram na parada No canto fora da minha vida, tudo não certo Mas eu estou esperto não posso contar tudo a ver Porque não tem aquela hora da minha experiência Abre o seu potencial e veste comigo Isso é um perigo, pode agora acabar o que ele ganhou Eu tô morrendo de jovem, de te agarrar Eu sei quanto eu vou lá no seu portal Outra vez que eu vou lá, ninguém pode saber Já pensei, sempre eu vou lá Sei tu é, tá, tudo em dia, como é que é? Sei tu é, não, tá, tudo em dia, como é que é? Sabendo que vai acontecer, primeiro a gente pode Depois a gente vê, sei tu é, tá, tudo em dia, como é que é? Eu sei quanto eu vou lá no seu portal Sabendo que vai acontecer, primeiro a gente pode Pode, 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 pode comigo, depois a gente vê Pode, 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 pode comigo, depois a gente vê